Acho que a Áustria também, então onde há tecnologia, o mundo inteiro tá proativamente se deslocando. Eu acho que uma pena, né, essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil, fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, máscara, tá sem mata com máscara, enfia no rabo, gente. Porra, a gente tá lá trabalhando, ralando, cê sabe o que que é pegar aqui. Ai, voou, foi pra Israel. Chegamos em Israel, 5 horas a mais do que no Brasil, voou de 3 escalas. Chega lá, você nem toma banho, às vezes vai direto pros compromissos.